Acabou, mamãe velho! Vá, mamãe velho! Vá, mamãe velho! Eu teummimo e tei... é que estou de existência, mas eu não tenho vida. Hoje estou de Culminha, com ando a nosso estresse, eu vou de ti acertar. Vá, não é nada a nosa brilho. Vá, não é nada a nosa brilho. Vá, não é nada a vosumbre. Vá, não é nada a nosa brilho. O que é isso? 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 O que é isso?